Vagabundo, quer cheque mate Joga o jogo, vagabundo Quer cheque mate Joga o jogo, vagabundo Vagabundo, joga o jogo, vagabundo Neguinho é nóis até o fim Joga o jogo, quer cheque mate Nas esquinas perigosas do Rio de Janeiro Sigo em missão honrosa acumulando dinheiro Pelo bem da minha família, o bem-estar do herdeiro Pela honra da quadrilha, gangue está verdadeiro Como num filme de Coppola, cartel de volta Mulheres nuas na indola, misturam coca Minha segurança é a pistola, eu dispenso escolta Confio nem na minha sombra, ela não sai da minha cola O telefone grampeado, às vezes toca Os vermes na maldade, me esperando na intoca E se bater de frente, você sabe, eles pipoca Quero entrar na minha mente, mas minha mente é de maloca Tenta mais, não me sufoca, eu tô no foco de montar o meu império Apartamentos pela orla, sangue bom Eu falo sério, ouro e cartão de crédito Prêmio pelos méritos, dá um carro pra minha mina Usando o cartão de débito Futuro do meu filho dentro de um cofre 15 anos planejando pra então encontrar a sorte 15 anos só treinando pra encontrar a lá bem forte 15 anos pilotando pra te achar antes da morte Por sorte, às vezes eu te vi passar Às vezes sonhei com você Sabia que ia te encontrar E a gente ia se entender Às vezes eu te vi passar Às vezes sonhei com você Sabia que ia te encontrar E a gente ia se entender Som de vagabundo, neguinho Som de vagabundo Som de vagabundo, neguinho É nóis, é o fã Joga o jogo, quer cheque, mate Cash, fake, money, get around Green, get the money Dólar, dólar, bicho 24 horas, tô sempre gerando notas Mas que o X9 só pense que eu tô parado na esquina Vendido igual bala pelas mãos dessas meninas No meu bairro qualquer treta é uma indola clandestina Que luz de pasta base pra refinar cocaína Mas se a pasta é pasta base, solta a base, eu faço a rima Só sei contar dinheiro, eu nem sei tabuada Só sei contar as gramas, mas sem conversa afiada Vocês não tão ligado na metade do processo Meus manos que tão privados sabem que não é piada Tramando outro esquema, tudo pra dar errado Quantas probabilidades, tô na última tacada Black ball no poker, ciente da jogada Respeito nas ruas, ganho tudo ou seja nada Ninguém tava lá comigo na época da rua de barro Ninguém viu meu sacrifício, meu início, a minha luta Um bando de filho da puta, a ponta quer julgar Desci lá no inferno e voltei pra contar A firma tá forte depois de um tempo sombrio Cartel Terror do Rio, é ruim de aturar Direto do escoto pra tomar o melhor lugar Nem começo a malucrar, vou voar Eu mereço da esquina sem calçada, cheio de fome, eu não esqueço Sei do sofrimento, começo sem grana Hoje eu pego o avião cada semana Contando dinheiro, funkeiro Montana Proativo, ritmo de executivo Trabalhando igual bandido, foco no objetivo Tempo é dinheiro, eu ainda tenho pouco Escotando malote, deixa o troco pros porco Segura a ira antes de falar da nossa história Minha dor tá na memória, o combustível pra vitória Do fim da fila pro pódio Foda-se o seu ódio Nada pessoal, apenas negócios Oh sorte, às vezes eu te vi passar Às vezes sonhei com você Sabia que ia te encontrar E a gente ia se entender Às vezes eu te vi passar Às vezes sonhei com você Sabia que ia te encontrar E a gente ia se entender Som de vagabundo, neguinho Som de vagabundo, neguinho É nóis até o jogo Joga o jogo que é cheque mate Cheque, cheque, cheque mate Cheque, cheque, cheque mate Cheque, 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 cheque mate Cheque, cheque, cheque mate Cheque, 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 cheque mate